Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém do coração de Deus. O coração de uma pessoa é capaz de chegar a 104 mil batimentos por dia. E essa mesma pessoa também é capaz de falar de 7 a 20 mil palavras em um só dia. Infelizmente, as palavras mais lindas são ditas muitas vezes quando as batidas de um coração já não se podem ser ouvidas. É por isso que nós convidamos os nossos pioneiros e também a nova geração da nossa música sertaneja evangélica Para nós agradecermos a Deus e fazermos essa homenagem ao nosso poeta Samuel em vida. O que se perde pelo ar é folha e pó e o que não serve pra usar vagueia-se só. E você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi paz e está quebrado E por enquanto E por enquanto em festa assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Para mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fiel Você não é fiel e você é alguém Você não é fiel e você é alguém No coração de Deus Você é especial Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fiel e você é alguém No coração de Deus E nós os nazirãos e amigos Queremos estender essa homenagem Também ao nosso amigo Daniel da dupla Daniel e Samuel Fiquem vivos Vocês são patrimônio da nossa música Sertaneja Cristã Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi pago Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos É encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Desruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não perdeu Você não é folha Você não é folha Você é alguém Coração de Deus Coração de Deus Coração de Deus Coração de Deus É alguém É alguém no coração Coração de Deus Coração de Deus Coração de Deus